. 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 Salve salve meus queridos, eu sou William Ruff, e hoje é dia de finalmente começarmos a jogar Red Dead Redemption 2, na verdade eu já estou jogando ele desde o lançamento dele, dia 26, se não me engano, dia 26, 25, não lembro, dá uma olhada no Google aí, acho que foi dia 26, estou com ele desde o dia do lançamento, estou jogando bastante, inclusive, como vocês já devem ter percebido, a frequência de vídeos deu uma maior diminuída, né, e ele é o culpado, né, então tá aí, a justificativa, mas aos pouquinhos vai voltando o ritmo normal, até porque eu pretendo fazer vários vídeos nele também, gostaria de fazer vários em stealth, mas pelo que eu já vi, as áreas de stealth, elas são bem reduzidas, são bem escassas, né, mas eu estou tentando tirar ali, leite de pedra, meu irmão, estou tentando achar o máximo que eu puder, para poder tentar fazer, porque é o foco do canal, é o lance que eu curto também, e vai ficar muito mais maneiro assim, né, beleza então, um manézão ali de vacilo, vamos lá meter a faca nesse sacana, esse game, ele é bem detalhista, cara, aqui, eu poderia ter mandado o Bill, o Bill, um dos membros da gangue aqui, poderia ter mandado o Bill, para pegar esse cara, mas eu mesmo vou pegar, e aí, a gente sincroniza o abate daqueles dois ali, olha lá, vou mandar o Bill aqui, beleza, pega o cara Bill, Vamos saquear aqui, né, show de bola, melhor coisa é saquear, vamos, vamos de levinho aqui, vamos com calma, porque tem um outro lance, que é bem estranho aqui, eu não sei se é um bug, Os inimigos aqui, eles nos detectam com uma facilidade gigantesca, eu não sei se isso é um bug, ou se é realmente, esse traço do game ser um pouco mais realista, assim, e aí ele é mais primoroso com esse lance da detecção, não sei, vamos descobrir, Olha a galera que tá ali, aí você viu que tem uma galera ali, em volta de uma fogueira e tal, aí, é impossível, né, não tenho como chamar a atenção, Para poder tirar a galera dali, para ir eliminando aos poucos, mas enfim, se der para eliminar stealth, a gente vai eliminar, Se não der, a gente desce bala, que também, é muito gostoso meter a bala, uns caras aqui, haha, Beleza, vou fazer a volta aqui, porque, tem dois inimigos ali na frente, se eu progredisse ali por aquele lado, eles iam me perceber, né, então, vou por aqui com cuidado, para poder aqueles inimigos que estão ali na fogueira, Para não me notarem, né, que é muito fácil também, qualquer vacilo aqui já era, Beleza, dá só uma olhadinha aqui, tudo certo, vamos avançando, Olha aí, tem mais um ali na frente, Vamos na faca aqui, A nossa tentativa de ser um ninja, Com o Arthur Morgan, O Morgan não tem nada a ver com o ninja, Mas, A gente tenta, Beleza, Tem mais dois aqui, Bem, Esses dois aqui, Já não dá para pegar em stealth, Então, Já viu, né, Vamos de pistola aqui, Beleza, vou marcar com o Dead Eye, Ok, Beleza, Tem uma bala aí, Beleza, Acabou o stealth, Não tem silenciador nessa porra aqui, então, Acabou o stealth, Mas, Não tinha como pegar os dois ali no arco e flecha, né, Porque tem que tensionar o arco, E aí, Eu pego um e o outro, Naturalmente, Me vê, Então, Filho da puta, Mas, o combate aqui também é legal, Então, Vamos meter bala nos caras, Só ficar esperto aqui, Para não tomar tiro, Porque, Ixi, Atirei onde ali, Porra nenhuma ali, Beleza, Aqui, Venha você, Venha você, Toma aí, Cadê? 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 A gang tá porra também, Já derrubaram uns aí, Se bem que não tinham muitos, né, Acho que tinham só um sete ali, Já derrubei uns três, Então, Não tem muitos mesmo, Beleza, Mais um, É, Acho, Tem ali, Não, É, acho que já foi, Aí sim, Cara, Na boa, Dá uma olhada, Nesses gráficos aqui, Tá bonito, Tá bonito, Vagabundo morto aqui, Dá uma luteada aí, Olha o John aí, Tá, Tá maravilhoso, Tá muito bonito, Vamos aproveitar para dar uma saqueada também, né, Beleza, Mais um aqui, Pegar só mais esse, né, Dá uma lixeirada, Como diz Marcelo, meu brother, E aí, Marcelo sai lixeirando, O jogo inteiro, Não esquece de dar uma olhada, Na playlist desse game, Vou deixar no card aqui em cima, Tem muito vídeo legal lá, Com certeza você vai gostar, Com certeza você vai gostar, Com certeza, Com certeza, Com certeza, Com certeza, Beleza, Beleza, então, Tem, Tem uma arma, Para pegar aqui, Dentro dessa cabana, Mas, Vamos encerrando por aqui, né, Galera, Só lembrando que nós agora, Temos um grupo no WhatsApp, Para melhorar a minha comunicação com vocês, E a interação dos inscritos, De uma forma geral, Beleza, O link está aqui embaixo, Na descrição, Vai lá e dá uma conferida, Ok? Então é isso pessoal, Não esquece de deixar o seu like, Aqui embaixo, Se você gostou desse vídeo, E, Se acabou de conhecer o canal, Não esqueça, Inscreva-se, Beleza, Ative o sininho também, Para receber as notificações, São três vídeos, Ou mais por semana, Beleza, Valeu, Falou, E até a próxima. 1,2, 3, 1,2, 3, 4, Tchau.